Sabe, um pensamento muito comum que costuma preceder os exageros é agora eu saí da dieta mesmo, então eu vou continuar comendo e depois eu volto. É o famoso agora já foi. Porém, esse é um tipo de pensamento totalmente disfuncional, sem sentido, que leva a comportamentos inadequados e consequências indesejáveis e super negativas. Toda vez que você abre uma exceção e come coisas que não fazem parte da sua rotina alimentar e continua comendo descontroladamente, faz com que se torne o seu padrão. E cada vez mais você fortalece a musculatura da desistência e detona a sua confiança na sua capacidade de ter autocontrole e de se manter no plano. Por outro lado, sempre que você abre uma exceção, mas logo depois segue firme no plano alimentar, você fortalece a sua musculatura da resistência e aumenta a confiança na ideia de que você é capaz de ser uma pessoa controlada e equilibrada diante da comida e sente-se orgulhosa das suas escolhas. Bom, vamos juntas enfraquecer essa musculatura da desistência e fortalecer a nossa musculatura da resistência? Bom, vamos juntas.